E aí galera, trazendo um vídeo de Poké X Games pra vocês com o meu amigo Anizic e JinLawker, se apresenta aí seus f***s E aí seus gays? Bora, bora, bora morrer E aí, nós já morriamos, não quero ver isso não Tô até vendo vocês morreram, velho Ainda vai passar essa parte correndo, hein? Quer dizer, vou passar pra esquerda ali Pô, acho que eu tô lagando, velho, não é possível Ó, chorou Chorou Eu deixei 6x4 depois, velho Opa, achei baúzinho dourado, mano Meu Deus Pô, vai lurar em mim aqui, ô cabaço Pô, vai lurar em mim aqui, ô cabaço Tô morrendo aí, Dinho Né? Tô com lag nessa p***, velho Também, mano, não, sem zoeira, tô com ele Pô, deixa o bicho morrer em cima do meu baú não, pô Não dá nada, dá nada Nossa, tá em cima do baú, animal Já que o Lava guiavá não vou guiavá não Vai, bora, bora, bora Vamos, Nizek, porra Tirei o Lava guiavado, melhorou a desgraça do meu meio, tá largando ainda Ei, espera essa p*** Eu vou morrer Dá um inferno aí, dá um inferno aí pra terminar Porra Porra, tá demorando pra bater, viado Tô falando, cara Bagulho, é p***, meu Deus, não sei acredito Caramba, eu repito Caralho, nem o Kip conseguiu clicar do bicho ali direito Ei, deu ruim Ué? Mas vai, morrer, morrer, morrer Vai dar merda, vai dar merda Vai dar merda Ai, tá chegando droga no morro Tem muita dica ligada aí não, véi? Ei, não tem NPC não, p*** Ih, é matado Tomara que eu não tenha, fi Muito bom Fui o medo Vamos só morrer Tá, tá acabando Eita, tem NPC sim Eita, tem gente matando NPC ali, p*** P***, não Vai, vai, mata aí, p*** Alguém morreu no NPC Os cara morreu no NPC, p*** Os cara morreu no NPC, p*** Passou correndo? Eu passei correndo, p*** Passa por cima, é melhor, caralho A gente tá aqui matando, vagabundo Vem por cima, é melhor? Vem por cima, é melhor? Vamo correr, vamo correr Não, não, eu morri Eu já morri Mata o Siduodo, véi Mata o Siduodo e corre os dois juntos Até o NPC Vamo morrer, não Nossa Vamo morrer, não Ajuda, ajuda, ajuda Ajuda, ajuda Tô tentando levar a mulher ali ali Tô tentando também Ih, matei o NPC lá, p*** Caralho, essa é a de mim Ai, Magneto, essa é a de mim Caralho, essa é a de mim Caralho, essa é a de mim O filho do mundo tá correndo mais que eu, véi Não é possível Nossa, eu tô dançado Tu morre, tô metendo a CD então Eu meti o meu fomei Fomei muito Matei de novo Pera, pera, pera Fomei Quem ganhou? Opa, cadê, cadê Ah, cadê mesmo a Wind Cês tudo, cês tudo tem que correr mais que eu, véi É possível Vai, bora, bora, bora Cadê o cara com o Siduodo? Vai, 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 vai Alguém tem que ir primeiro Pera aí, é assim Alguém tem que ir primeiro Não, não É só ele que não tem o Siduodo? É isso mesmo? Ele aparece e... Ai, só consegui Ai, 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 ai Eu consegui, eu consegui Consegui, mas tô morrendo Ai, nem tem como Não tem como Que como Ó, eu consegui, eu consegui, eu consegui Ó, tá gravado, pô, eu consegui Ah, cê ajuda, né? Eu fiz nem missas da puta, nem mais Vai, 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 agora Quem vai, quem vai Deixa, deixa eu... Ó, eu vou na frente e cê vai em Unisic Vai, vai, vai Não, 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 não Não, não, não Vai, 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 vai Foi, vou morrer Não dá, faz nada, garçado Ô, Dinho, sai daí, Dinho Cê vai morrer, Dinho Dinho morreu Tô tentando, tá aqui Conseguiu, conseguiu Conseguiu, conseguiu Não, dá pra bater lá Porra, claro que dá Vai, 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 vai Pode vir, vem, 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 vem Vai, vai, pode, vai lá Não dá pra bater, não É longe Vai, nossa Vai, cara Não foi, miado Ele vai colocar pra você, pô Pô, tem maior tempo pra você ir, cara É, é, manda não, por amor Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai lá pra você ver É longe Pô, ai eu nem... Eita, pô Vai, mano Pô, eu tô com lag ainda, mano Vai Para, véi Vai, 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 vai Já foi, já foi, já foi, vai Já foi, já foi, já foi Isso é muito ruim, mano. Muito ruim, caramba. Não dá pra mim ir nessa porra, se não vem tudo. Pô, dá o dito pro Dinho, dá o dito pro Dinho, dá o dito pro Dinho. Tá loucado. Pudinho, pega, pega o dodo aqui. Quer vir, velho, vai lá. Cadê? Só que aí, não vai ter como eu te ajudar lá, pô. Eu acho que eu vou me ajudar. Eu vou me ajudar. Eu vou me ajudar. Eu vou me ajudar. Pega aí, pega aí no chão. Ah, judeu. Tô foda pra gol. Pera aí, deixa eu ligar a cana aqui, ó. Marquei, tem que blocar. Vai lá, One. O One, One, vai ter que blocar. A senha da cana é Dinho XD, cara. Ele tá na minha cana, ele tá na minha cana. Vai, Fadir. Vou lá, vai morrer. Vai lá, vai, 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 vai. Socorro, socorro. Dinho, vai logo, Dinho. Já fui, Dinho. Sai, 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 sai. Vai, vai tranquilão, mano. Dá pra entrar com o caralho, viado. Dá pra entrar com o caralho. Mano, eu tô... Vai, vai, dá pra entrar com o caralho. Deixa eu ir logo na capa dura. Pera aí, você foi na parede mesmo, mano. Hã? Dá pra ir até a parede, pô. Dá pra ir até mais... Mentira, mano. Dá pra ir na parede. Eu baixei na parede e o sudorudo nem tinha levado dano, viado. Ah, tá. Não, isso é ajuda, mano. Tem que ser sem ajuda, velho. Ah, isso tá... Dá o sudor aí, dá o sudor aí, dá o sudor aí. Tô com lag. Tem que ir sem ajuda, vai, sem ajuda, quer ver. Quer ver, velho. Vai lá, vai morrer, vai. Morre aí, pô. Onde o cuido tá indo, velho? Ah, sem ajuda não vai, velho. Eu vou morrer. Corre. Corre, meu Deus. E quando ele jogar pra frente você vai, viado. Ó, consegui sem ajuda, consegui sem ajuda, hein, velho. Só foi... Conseguiu sem ajuda. Eu consegui sem ajuda, pô. Ele bateu na parede e voltou. Ah, não sei se eu bati, velho. Tem que bater na parede, hein. Perdão, meu pokémon tá triste. Meu pokémon tá triste nessa bosta. O leão tá de cama, velho. Não sei não. Ih, não bati na parede agora, não. Meu Deus, corre. Corre, corre, velho. Sai daí! Corre, corre, meu Deus, meu Deus. Corre, corre, corre. Não, você ia morrer aqui. O que que os caras dava na cara? Corre, corre. Isso aí, não. Ô, o leão vai jogar ali e você bota seu sudorudu lá embaixo, velho. Quando tiver dando dano, vem pelo outro lado, ó. O Raikou vai vir por cima desse sudorudu dele. Mano, o bagulho é conseguir sem ajuda, velho. Com ajuda não dá. Mas você não vai conseguir sem ajuda e você não tá conseguindo nem com ajuda, porra. Ah, tô com lag, porra. Ah, para. Vai logo, cuzão. Vou deslogar e logar, pera aí. Ah, para. Deixa eu vir pra cá, porque, né. É mais seguro. Seus porra. Eu dei index dessa porra aí. O bicho tá vendo aí, porra. Aí. Agora melhorou, melhorou. Vai, então bora, bora, bora. Vai, pode ir, pode ir, pode ir, pode ir. Pô, e a parede não é, é o ferro, fi. A parede é lá para o outro lado, fi. Ah, ele foi e voltou sem o dito tomar nada. É, é mais tempo na parede que no ferro. É, que se eu bati lá no controlado. Você tem que vir por, você tem que vir por essa beiradinha aqui, ó. Bom, agora eu quero ir sem ajuda. Eu vou tentar ir sem ajuda. Ah, sem ajuda não dá não. É só um golpe no beijamon. Vai lá, vai sem ajuda, pô. Sem ajuda, vou morrer essa desgraça. Vou tentar, cara. Porra... Pô. Nossa, eu vou morrer. Me deu som. Para de ver. Morri. Faleceu. Morre. 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 No céu tem pão. E morreu. Morre. Ah, véio. Vai ser print, véio. Tchau.